A denúncia foi feita pelo vereador Romário Policarpo, do Patriota. Segundo ele, em junho de 2021, a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura teria feito um repasse de R$ 8 milhões à Comurg, referente ao pagamento de emendas impositivas aos vereadores para a realização de obras pela companhia. De acordo com o parlamentar, o fato pode configurar improbidade administrativa, já que algumas obras nem teriam sido iniciadas. A Prefeitura nega as irregularidades. A comissão tem 120 dias para realizar as investigações.